Quilipreta Complicar o que está trabalhando todo dia Com a natureza, a minha família Nada canta a cor e dretro Vida complicada, o coração confesionado E a cabeça atrapalhada Nada canta a cor e dretro Moquinta pose Moquinta pose Moquinta pose, giripratta Moquinta pose Ya, senhor Hoje a moqueta é bella Com carne com chocolate Doce Macaranela Para, para, roquinha, na paraca Tembaldari, sota, cometa Ma, mi trabalha, pa, canara Ma, ya, pica, po, mora, ya, chame Trocari, loco, ni mono, pa, peda Ni, pa, peda Tu amiga, o traga, ni a vida Ma, sorte, yo, me, tada Sota, densa, uapotari Pago, pa, quel, kibu, kre Pago, ka, bu, pra, quel, tuka, sali, ni a vida Mas, alisco, cala, pa, cu, podi Pa, quel, kibu, kre Pago, ka, bu, pra, quel, tuka, sali, ni a vida Ya, vina 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 O, viento Sota, no, vino Porco, vinci un po' Si O, viento, canela Ma, bu, silencio Conta, tu, do Cate, le, sabuna Poris, pera Ma, diga, si Ya, vina Hora, vina O, 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 vina Sota banca, sota banca, porto riba, tentribo Sota banca, sota banca, ruver e riba, tentribo Sota banca, sota banca, dinha zona, tentribo Sota banca, sota banca, cara grande, tentribo Sota banca, sota banca, riba, cara Niasse também Semula Móginha fácil Nya Vila Nya Vila, Nya Vila, Nya Vila Nya Vila Nya Vila O Pumana, O Mima, O Kalam Matoma, Moro Posa O Pumana, O Mima, O Kalam Matoma, Moro Posa